Esse vídeo tem o apoio da Fotoseg, especializada em seguro de equipamentos de foto e vídeo. Você pode fazer o seguro mesmo sem ter a nota fiscal dos equipamentos em qualquer lugar do Brasil. Mais sobre isso ao longo do vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers e mais um vídeo rapidão sem firulas, dessa vez para fazer um review sobre uma webcam. Especificamente essa daqui, olha. A Logitech C920S Pro, que é uma câmera capaz de capturar imagens em 1080p até 30 quadros por segundo e que, na minha opinião, é a melhor opção custo-benefício para quem está trabalhando ou estudando de casa ou para quem está querendo fazer live streams apenas com uma webcam. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, vamos então direto ao assunto. Eu quero começar te contando que essa imagem, bem agora, está sendo capturada da minha Canon 90D com uma lente muito boa, que é a Sigma 18-35 f1.8. Estou jogando a imagem aqui para o meu Atem Mini, que está gravando direto no meu computador através do OBS Studio. Se você quisesse reproduzir todo esse setup, ele te custaria em torno de R$18 mil. Mas você teria esta qualidade de imagem para as suas reuniões do Skype ou do Zoom ou para as suas live streams. Agora, sem mexer em absolutamente nada na minha iluminação, eu quero te mostrar o que você consegue com a câmera que nós estamos revisando, que já está aqui em cima do meu monitor. Porque essa é uma câmera de R$435. E bem agora eu vou te mostrar o que você consegue com R$435, que é a imagem da Logitech C920S Pro, que nesse momento está me gravando a 1080p 30 quadros por segundo. E me diz aí nos comentários o que você acha dessa qualidade de imagem, principalmente como ela se compara com relação à imagem que vocês estão vendo agora, que é a imagem da Canon 90D. Antes que vocês comecem a me xingar nos comentários, eu quero esclarecer que eu não estou sugerindo que uma pessoa pensando em comprar uma webcam acabaria tendo interesse em comprar uma Canon 90D. São equipamentos completamente diferentes que servem para funcionalidades completamente diferentes. Mas eu queria mostrar esta imagem como uma referência. Se dinheiro não fosse uma limitação, e você estivesse disposto a gastar o que fosse necessário, até o limite de R$18.000, para conseguir a melhor qualidade de imagem possível para as suas reuniões ou para as suas live streams. Este daqui é um bom exemplo daquilo que você conseguiria. E ao passo que uma pessoa que estivesse disposta a gastar no máximo R$435, conseguiria este tipo de imagem com a Logitech C920. Vou colocar lado a lado aqui para que você possa ter uma ideia. Então agora tem um ângulo mostrando para você a imagem da 90D, e tem agora um ângulo mostrando para você a imagem da Logitech C920. Gente, até o momento, o áudio que vocês estão ouvindo, está sendo capturado aqui deste microfone, que é o Fifine C678. O microfone USB é muito bom, já fiz um review sobre ele, estou deixando o link na descrição caso você queira conferir. Aliás, também tem o link da webcam caso você tenha interesse em conferir. Mas se você está assistindo o vídeo até agora, é porque você está interessado na câmera. Então eu vou te dar uma oportunidade de avaliar com mais cuidado a qualidade da imagem, e também de avaliar o áudio capturado dessa câmera. E eu vou fazer isso enquanto eu falo sobre os patrocinadores aqui do vídeo de hoje. Então vamos lá. Neste momento a imagem é da Logitech e o áudio também é da Logitech. Eu não estou mais usando o áudio do Fifine. E eu vou te dar a oportunidade de avaliar essas duas coisas, enquanto eu conto para você que este vídeo está sendo patrocinado pela Fotoseg, que é uma corretora de seguros de equipamentos fotográficos. Eu tenho aqui uma colinha, e nessa colinha eu sei que você pode fazer seguro sem nota fiscal, e de que eles fazem seguros de câmeras, lentes, flashes, gravadores, drones, iluminadores, celulares, e assim por diante. Você tem atendimento em todo o Brasil, com contratação online, e eles oferecem aqui, cobertura contra roubo, furto qualificado, danos físicos, danos elétricos, danos por líquidos, equipamento de reserva e garantia internacional. Você pode fazer parcelamento em até 10 vezes no cartão, no boleto ou em débito em conta. E também pode se desfrutar do aplicativo da Fotoseg, que tem tanto para Android quanto para iOS, onde você fica sabendo na hora quanto vai ficar o seu seguro e já pode fazer a contratação por lá. Todos os contatos da Fotoseg, os links estão na descrição caso você queira conferir. Mas agora chega de jabá, deixa eu voltar aqui por esse ângulo, e eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de avaliar cuidadosamente se essa câmera é ou não é uma boa câmera para você. Antes de você ir embora, vamos fazer uma coisinha um pouquinho diferente? Eu vou tirar a câmera aqui agora do meu monitor, e eu quero falar sobre algumas coisas interessantes sobre o lado de fora dela. Para isso eu vou colocar um novo ângulo aqui, a minha mão vai ficar bem clara, porque eu quero que a luminosidade da câmera em si fique boa. E eu quero mostrar para vocês que essa daqui é uma webcam muito bem construída. Quando a gente fala que ela é uma webcam com bom custo-benefício, eu não estou dizendo que ela é a webcam mais barata que grava vídeos 1080p. Mas ela foi extremamente simples para ser configurada, tão simples quanto tirar ela da caixa e ligar ela na conexão de USB. E pronto, já foi reconhecido como uma USB, como uma câmera USB e funcionou. Nunca me deu nenhum problema, nunca ficou travando. E ela tem alguns detalhes que chamam a atenção. Por exemplo, essa parte aqui, esta parte aqui de dentro e esta parte aqui, são todas emborrachadas. As junções que ela tem, as dobradiças, são bem firmes, não ficam mole. Então, por exemplo, se eu quiser deixar a câmera aqui apoiada na mesa, e simplesmente virá-la aqui para mim, dessa forma, ela vai ficar cuidadosamente na mesa. Deixa eu colocar o ângulo aqui para que vocês possam ver como é que ficaria essa imagem. Não é uma imagem muito legal, mas agora a câmera está aqui na mesa mostrando para mim. Deixa eu voltar aqui para este ângulo. Se eu quisesse colocá-la no meu computador de novo, se eu quisesse colocá-la aqui no monitor, como ela é emborrachadinha, é quase como se eu estivesse dando uma beliscada no monitor, e ela fica perfeitamente firme, ela tem uma articulaçãozinha para poder colocar ela um pouquinho para baixo. e agora eu tenho um ângulo mais por cima aqui. E, na minha opinião, não vai cair do monitor. Ela não está pressionando a ponto de correr o risco de estragar o monitor, mas também eu sei que ela não vai cair. Se eu soltar aqui o ângulo, eu acho que você vai perceber que ela também tem essa telinha aqui, né? Olha, é uma telinha que abre e fecha para que você tenha privacidade. Então, se eu colocar aqui mais uma vez este ângulo e fechar a telinha, ela fechou, e aí na hora que entra na minha reunião, eu abro aqui a telinha para que eu possa ser visto novamente. É uma telinha que é removível, se você tiver interesse em remover, é só você arrastar ela aqui para o lado e ela pode ser removível, mas eu deixo ela aqui o tempo inteiro, porque ela não atrapalha em nada, e na hora que eu quero fechar, ela simplesmente fecha. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que ela tem aqui embaixo, olha, uma entrada, uma conexão, para você poder conectá-la, por exemplo, num tripézinho. Vou mostrar aqui, deixa eu colocar o ângulo correto, vou mostrar aqui para você que eu tenho um tripézinho de mesa, que normalmente seria utilizado para microfone, mas eu tenho agora a oportunidade de colocar a câmera aqui em cima nesse tripé, e tem um ângulo talvez um pouco mais interessante, olha. Vou colocar a câmera aqui, por exemplo, quase de frente para o monitor. Muito frio aqui, mas acho que eu vou conseguir arrumar. Aí, então agora eu deixei ela mais ou menos alinhada com os meus olhos, e olha só que legal, agora eu tenho um ângulo bem mais interessante, se eu estivesse gravando uma live, se eu estivesse fazendo uma live stream, ou estivesse querendo ter um ângulo mais formal, sem ter a impressão de que a câmera estava de cima para baixo, ou de baixo para cima, eu tenho a oportunidade de colocá-la aqui num tripézinho, e ter um ângulo mais reto. Então, realmente, gente, eu acho que é uma boa opção, que te entrega uma ótima qualidade de imagem, que é segura, que é simples de ser utilizada, e que, na minha opinião, é, então, uma das melhores opções custo-benefício para quem está querendo trabalhar de casa e estudar, ou para quem está querendo fazer live streams. Quero saber a opinião de vocês nos comentários, me diz o que vocês acharam desse produto, e se vocês gostaram desse vídeo, por favor, me deixem um comentário, me deixem um like, se inscreve no canal, confere os links na descrição, aqui do vídeo, porque tem curso de fotografia para iniciantes, tem curso de manual de operação da Canon SL3, e outros cursos ainda, que nós estamos prestes a lançar. Mas é isso aí por hoje, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima, fui!